E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente, eu tô aí com mais um vídeo de The Witcher 3, depois de muitos meses sem vídeo. Eu tô voltando a fazer aqueles seriados do The Witcher, eu tô começando a gravar a terceira temporada agora, ver algumas coisas diferentes aí pra fazer pra vocês, beleza? Por enquanto eu vou soltar alguns vídeos aí do intermédio entre o fim da segunda temporada e o início da terceira, tá? Eu vou começar com o Geralt recrutando aí alguns aliados, tá? Pra ir pra K.R. Morrem, tá? Eu vou começar com o vídeo hoje da Keira e espero que vocês gostem aí, gente, se vocês tiverem alguma dica aí pra terceira temporada, como vocês querem que eu faça isso aí, só deixar nos comentários, beleza, gente? Valeu então e até o vídeo! Os ratos, para que ele precisava deles? Malditos roedores! Era melhor ter entupido eles! Keira, o que está fazendo? Geralt, me deixa um susto e tanto! Mas não, o mago, ele diz, traga-me ratos dos saudáveis, não algo que o gato tenha capturado! Essa é a lâmpada do esconderejo do elfo. E o que é isso de ratos? Nada importante. Eu explico depois. Agora conte-me, a que devo a honra? Por que você iria querer a lâmpada? Acabas de ver o porquê. Para me comunicar com as almas penadas. Não sabia que estava interessada nesse tipo de magia. Não tem nada de errado com ela. Uhum. Por que o elfo te prometeu a lâmpada? Foi uma troca. Ele precisava de uma magia poderosa e percebeu que eu não era só uma bruxinha. Fiz uma poção para ele. Para diminuir a taxa de degeneração do tecido nervoso, retardar a perda de memória ou algo assim. Em quem ele iria querer usar isso? Ele não disse. Então, aposto que já sabia que eu perguntaria. O que você está fazendo aqui? Deixa eu pensar. Aproveitando o ar do campo? Admirando a paisagem imaculada? Ou seria continuando a aliança antiga entre a cidade e o cesto de pão? Não. Estou me escondendo, Geralt. Estás cego para o mundo? Não vês o que está acontecendo? Está falando da atual perseguição aos magos? Sim. É exatamente do que estou falando. Um novo passatempo de Radovide. Perseguir qualquer um que tenha um fiapo de magia em si. Caçadores de bruxas. Soa familiar? Assassinos vasculhando o norte de ponta a ponta, queimando livros, enforcando corandeiros, torturando herbalistas. Escolhi um lugar estranho para se esconder. Não escolhi nada. No norte, os homens de Radovide caçam feiticeiras como peixes em barris. Nilfgaard controla o sul. Para onde eu fugiria? O imperador tem os magos acorrentados, mas ele os deixa viver e seguirem a sua profissão. Radovide e Emir são diferentes em tudo, menos em uma coisa. Os dois compartilham o ódio pela estada das feiticeiras. E eu fazia parte. Então, como é ser a bruxa da vila? Horrível. Não se alegra em ter o respeito eterno e a confiança dos habitantes locais? Eles respeitariam qualquer um que pudesse fazer uma pomada para hemorroidas. Já está aqui há algum tempo, não está? O suficiente para criar raízes. Não pode imaginar o quanto eu detesto esse lugar. Alguma notícia das suas irmãs da estada? Nenhuma. Não podemos saber muito uma sobre a outra recentemente. É mais seguro assim. Pelo menos tentaram entrar em contato entre si? Eu quis várias vezes, mas não tenho como saber quem vai responder ou quem vai estar ouvindo. Mencionou que queria algo de mim. Sim, e ainda quero. A ilha é amaldiçoada no Lago dos Ventos. Tenho certeza de que já ouviu falar dela. Os habitantes locais falam o tempo todo sobre isso, sobre as aparições que a assombram. Dizem que ninguém que vai até lá volta. Eu consegui. Mas quando estava na ilha, senti algo estranho. Como é que ela foi amaldiçoada? Isso é o que eu não sei. Tenho que quebrar esse feitiço, mas não consegui identificar sua fonte. Você deve saber algo. Pouco. A maldição é ligada, de alguma forma, à torre onde Viserad, o Lorde destas terras, se refugiou quando Nilfgaard invadiu. Dizem na vila que os camponeses, desesperados de fome, navegaram até a Ilha Tarrafa para implorar por comida. Encontraram seu fim lá. Foi um massacre. Você me ajuda a remover a maldição? Por favor, você é tão bom com essas coisas. Por que está tão fixada nisso? Não sou eu quem está, são os camponeses locais. A Ilha, senhorita, você tem que tirar o feitiço. Você é uma bruxa boa, uma ótima bruxa. E eles não param. Aham. Olha, achei que não se importasse com os habitantes, sendo a grande bruxa que você é. Se eu não desfizer a maldição, eles chegarão à conclusão de que eu não sou tão boa assim. Não o bastante para me ocultarem dos caçadores de bruxas, arriscando eles mesmo irem para a forca. O que os outros pensam, a sua imagem, é só isso que te importa. A questão é... Escuta, eu não fugi para esta região só para ser pega como uma idiota, porque um fazendeiro com as unhas sujas ficou chateado comigo. Então os habitantes que foram para a ilha em busca de comida, este Lorde mandou matar? Os habitantes dizem que ele fez com que fossem envenenados. Um verdadeiro cavalheiro. Hum... Não o conheço. Mas ele certamente não parecia ser um homem tão cruel a julgar pelo que um mago da ilha me contou. Um mago vivia na ilha? Você o conhecia? Onde ele está agora? Éramos amigos. Infelizmente, ele morreu naquele dia também. Poucos sobreviveram. E mesmo aqueles que escaparam da ilha logo sofreram mortes agonizantes. Estranhamente, eles não pareciam ter sido envenenados. Está bem, eu ajudarei. Eu sabia que você acharia isso irresistível. É claro que vai precisar navegar até a ilha Tarrafa. Certo. E então? Bem, os espíritos que vagam na ilha são com quem você precisa se entender. Eu não sei como, mas eles poderiam nos levar até a fonte da maldição. Acha que eles querem conversar? É claro. Contanto que você leve a minha lâmpada mágica contigo, eu deixo você ficar com ela depois como agradecimento. Vai ver que ela é bem útil. Tenho certeza disso. Não dá pra você vir comigo? Tentei ir até a ilha Tarrafa uma vez. Achei que a minha cabeça iria explodir a magia da maldição e poderosa demais. Que bom que está me mandando pra lá. Eu tive uma hemorragia nasal aguda. Você provavelmente só vai sentir o seu medalhão reagindo. Em Aretuza, fui treinada para detectar até o mais suave dos pulsos de magia. Isso foi como levar uma pancada nas pernas com um mangual. Engraçado. Achei que você gostava desse tipo de coisa. Pega o meu barco. Eu o deixei às margens do lago, perto da vila. Ele deve estar em bom estado. Se não tiver apodrecido, como parece acontecer com tudo por aqui. Como é que a lâmpada funciona? Digo, eu só esfrego ou preciso fazer alguma coisa mágica? Não precisa nem esfregar. É só colocar onde achar ossos ou ouvir sussurros. Ah, suponho que seria bom avisar. A experiência pode não ser muito agradável. Eu já imaginava. Eu te conto como foi depois, quem sabe pulando os trechos mais dramáticos. Não vai precisar fazer nada. Vou te dar um Xenovox. É um artefato que permite conversarmos por alguma distância. Você me conta o que vir e eu te digo o que fazer e o que procurar. Nunca ouvi falar de Xenovox. Funciona como Megascópio, mas é bem mais portátil. Pense nele como uma caixinha mágica que fala. São difíceis de fabricar? Extremamente difíceis. É por isso que são tão raros. Eu certamente não conseguiria montar algo assim. Então não tem chance desses Xenovox ficarem populares com todo o mago usando? Nenhuma. Então, onde conseguiu o Xenovox? Encontrei na mina, junto com a lâmpada. No começo, achei que fosse parte da lâmpada. Não me dei conta do que tinha encontrado até mais tarde. Acha que não pertencia ao mago elfo? Certamente. E eu nem mesmo sabia que os elfos usavam isso. Preciso saber de mais alguma coisa antes de ir? Não, é só isso. Ai, vai logo! Não posso esperar para ver o que você descobre na Ilha Tarrafa. Só lembre-se de vir me ver depois e... Geralt. Obrigada. 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 Espera. Esse Xenovox, eu posso entrar em contato com você ou ele só funciona assim? Infelizmente, só funciona assim. Vai ter que copiar na minha intuição feminina. Sua o quê? Minha intuição feminina. Maravilhoso. Zeroth, já chegou na Ilha? O Xenovox funciona? Está me ouvindo? O quê? Já estou ouvindo. O que é esse? Tem alguma interferência. Você segue para o cuidado. Vamos testar a Lâmpada da Keira. Eles sabem de nós. Não vão deixar o Greyhound entrar. Quieto, idiota. Continue falando e até o Nobre vai te ouvir. Ah, ele assentou a bunda nas almofadas de seda. Deve estar se fartando. Sem nem saber que estamos... Eles sabem de nós. Não vão deixar o Greyhound entrar. Quieto, idiota. Vaiезdo. Não vou deixar o fluxo de Brian. Vamos. 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 Vai. Will aleitar na coisa? Vamos. 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 Milhé, temos que fugir, rápido. Milhé, o que aconteceu? Eu não sei, está tão quente. Estou queimando-a. O quê? Não, não, para trás. Não me deixe. Não me deixe. Não me deixe. Não tem nada de nobre nele. Foi uma morte rápida demais que lhe deram. Deveria ter sofrido. Ele não é o fim disso. Os filhos podem sofrer por ele. E a filha, para o alto! Os camponeses não vieram aqui para pedir educadamente. O lugar está cheio de ratos. Tanto mortos, tanto mortos quanto vivos. Acho que estão se alimentando de... Zero de paris. Não precisa entrar em todos os detalhes. Não, não tem nada de nobre. Não tem nada de nobre. Não, não tem nada de nobre. Não começa, Anabelle. Volte para as suas coisas. Sempre enchendo os meus ouvidos sobre camponeses todos. Não quero mais ouvir falar deles. O pobretão fez a sua cabeça. Mais um grau não faz com que os demais sejam corteses. Não só ele. Meu senhor, os camponeses, eles passaram da porta na torre. Não, não tem nada de nobre. Ouro! Pilhas de ouro! Não vai servir de nada para os mortos, não é? É estranho que ainda esteja aqui. O nobre morreu há um tempo. Quem é? Mostre-se! Tem alguém aí? Quem? Quem é você? Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pare! Não vou ouvir isso! Eu não posso ajudá-la. Levar algo desta ilha amaldiçoada, de qualquer local amaldiçoado, é perigoso demais. E os ossos de uma mulher morta? Isso é pedir por problemas. Dizem que os bruxos são férias sem piedade. Traria os Grahan aqui, então eu quero dizer adeus. Annabelle, escute. Não já quiseste me ajudar. E eu aqui esperando que alguém finalmente tivesse pena de mim. Que moleque porra! Droga! Tenho que pegá-los. Tchau! Vamos lá. Vamos lá. O que foi isso? Por um instante parecia que você tinha sejuntado às aparições. Tive que lutar contra uma bubônica. Uma bubônica? E você descobriu como desfazer a maldição antes de atacá-la com uma espada? Sim, conversamos um pouco. Parece que preciso trazer o seu amado à ilha. Um pescador chamado Gran. Sei quem é. Ele mora em Oriton, a vilas margens do lago. Encontre-o já. Estamos perto de desvendar isto. Posso sentir. Eu te disse que não quero falar... Abra um caminho. Você precisa... Ei! Me deixe em paz. Por que está me seguindo? Só imaginando o que você queria com ele, com o Grahan. Eu? Não queria nada. É que a mãe dele que está preocupada. Está trancado na cabana desde que voltou da ilha. Não fala com ninguém. O amor é uma desgraça. Atrofiou o cérebro dele, eu acho. O que você quer comigo? Quero conversar sobre a Annabelle. Annabelle? O que poderia saber sobre ela? Eu a encontrei. Falei com ela. A Annabelle está morta. Ela bebeu veneno e... Eu... Eu não pude salvá-la. Você a amava? Sim. Era uma loucura. Eu a amava tanto que achava que conseguiríamos. Achava que ficaríamos juntos. É claro que isso não era do agrado do pai dela. A sua filha e um sujeito simples. O que aconteceu na ilha da Rafa? Precisa me contar. Se quer mesmo saber, foram Millie, Finch e Faulkner. Eles é que juntaram os homens, todos uns grossos, para ir até a ilha para tomar o que era nosso das mãos dos nobres. Eles sabiam que eu era conhecido na torre. Que os servos do Lorde abririam o portão para mim já que eu lhes vendia peixe. Eles o forçaram a ir junto? Não, eu... Eu vi uma chance nisso. Uma chance de Annabelle e eu fugir, Ruth. Mas... Tudo foi por água abaixo. Os rapazes da vila... Eles começaram a matar todo mundo. Eles queriam estuprar Annabelle. Foi então que ela bebeu o veneno. O mago deve ter dado a ela. Eu corri até a torre, gritando que queria morrer, amaldiçoando a todos. Não me force a falar disso. Chega, por favor. Você disse que gritava enquanto fugia da torre e da ilha. O que é que você disse exatamente? Eu... Eu não lembro. Queria que eles pagassem pelo que fizeram com ela. Pode tê-los amaldiçoado. Existe uma aura mágica poderosa em Tarrafa. Paixões, intenções malignas, emoções fortes de qualquer tipo podem ativar isso. As suas palavras podem ser a fonte da maldição. Ela bebeu o veneno por causa deles. Não era veneno. Annabelle bebeu uma poção poderosa para dormir. Um mago queria protegê-la, fazer parecer que ela estava morta. Convenceu a todos. Mas... Isso quer dizer... Ela está... Você disse que falou com ela? Falei com seu fantasma. Quando ela acordou, a torre estava cheia de cadáveres frios. E ratos. Ela era carne quente. Os ratos a devoraram viva. Quer dizer que... Ela estava viva o tempo inteiro? Mas... Não pode ser. Ela estava fria como um cadáver. Eu a sacudi. Implorei que abrisse os olhos. Nunca pensei que... Não é culpa sua. Não há culpa em não saber. E você não tinha como saber que não era veneno o que ela bebeu. Deuses, o que foi que eu fiz? Se eu tivesse ficado para enterrá-la, teria percebido que ela estava viva. Poderia ter sido diferente e ter terminado bem. Se tivesse ficado na ilha, duvido que tivesse sobrevivido. Eu prefiro a morte a deixá-la para os ratos assim. Mas não tem nada que eu possa fazer agora. Aí é que você está errado. A Annabelle precisa de você. Você pode ajudá-la. Ela ainda está lá? Na torre? Eu... Eu posso vê-la? Sim. Só tem uma coisa que você precisa saber. Ao morrer, Annabelle virou uma bubônica. Uma bubônica? O que é isso? É mais do que um fantasma inquieto. É uma dama da peste. Uma aparição poderosa cheia de remorso e ódio que a dominam. E lhe dão o poder de causar doenças e mortes. Ela está sofrendo. Como posso ajudá-la? Só os deuses sabem o quanto quero ajudar. A Annabelle acha que você a abandonou. Deuses? Ela... Ela me odeia? E este tempo inteiro achou que eu tivesse fugido e abandonado? Sim. Vá até a torre e fale com ela. Talvez consiga convencê-la de que não foi assim. Eu achei que ela estivesse morta. Eu nunca teria deixado se não fosse isso. Uma maldição prendeu Annabelle e os demais espíritos na ilha. O amor pode desfazer esse poder e libertar a todos. Exatamente como nas lendas. Se você conhece as lendas, então sabe que um beijo é o suficiente para quebrar um feitiço maligno. Só tem uma condição. O beijo tem que ser de alguém cujo amor seja verdadeiro. Eu já disse que a amava com todo o meu coração. Leve-me até ela, por favor. É perigoso. Há riscos. Você entende isso, não é? É claro. Não sou um covarde. Não vou fugir desta vez. Vamos lá. Estou pronto. Vamos para a torre. Não é impossível. Poderíamos ter ficado juntos e agora ela está morta. E a culpa é minha. Se ao menos eu a tivesse protegido. Não pode mudar o passado. Mas ainda pode ajudar Annabelle a superar isto. E descansar em paz. Aqui é aterrorizante. Quieto demais. Depressa. Acelera. Vamos acabar com isso. Eu lembro dos gritos. Desumanos eles eram. Agora é o silêncio. Eles estão mortos. Todos mortos. Não pense nisso. Continue andando. Não esqueceste. Voltaste por mim. É... 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 Não me reconheces. Sou eu, Annabelle. Aquela que abandonaste. Lembra? Annabelle? Eu... Eu tinha certeza que estava morta. Se eu soubesse que não, eu nunca teria abandonado. Eu faria qualquer coisa por você. Faria sim. Você sabe disso. Acredite em mim. Eu lhe imploro. Rop. Beijo-me. Rer, cuidado. Rer, cuidado. Rer, cuidado. Rer, cuidado. Vamos lá. Finalmente. Finalmente. A maldição foi quebrada. E Graham e Annabelle estão juntos de novo.